Obrigado. 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 Aqui vimos, Mãe querida, conselhar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, conselhar-te o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Graças a Deus, Mãe querida, conselhar-te o nosso amor. Ponderando-a em seu coração. Meditar os mistérios da vida de Cristo ao jeito de Maria é deixar-se moldar pela presença de Deus tal como ela fez, abrindo-o com a duxologia à Santíssima Trindade, isto é, colocando-nos no horizonte da adoração a Deus e à obra redentora de Cristo que se torna manifesta no Rosário. Meditamos os mistérios gloriosos. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entretanto, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E, estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes esplandecentes. Como estivessem amedontradas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhe A ressurreição de Cristo produz por toda a parte arrebentos deste mundo novo. Há muitas coisas más nesta pandemia que nos fazem sofrer, mas o maior bem comum tendem sempre a reaparecer e a espalhar-se. Vemo-lo em tantos sinais vitais de vitória sobre o egoísmo, sobre o mal e sobre a morte. Os grandes valores da generosidade, do serviço, da gratuidade, tendem a reaparecer sobre as novas formas e, na realidade, o ser humano renasce, muitas vezes os escombros da dor e da morte, de situações que nos pareciam irreversíveis. Pai nosso que esteis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Vosso Senhor, que esteis no céu, o Senhor é a vossa presença. Assim, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, e a vida é o Senhor. E a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Agora e a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é o vosso ventre, Jesus. Agora e a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é o Senhor, e a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor, e a vida é o Senhor. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco, amém. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco, amém. Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Santo, Sico terra in principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum, amém. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Louvada seja na terra, a Virgem Santa Maria, Quer nas horas de tristeza, quer nas horas de tristeza, quer nas horas de alegria, Louvada seja, louvada seja na terra, a Virgem Santa Maria. Segundo o mistério, a Ascensão de Jesus. Depois levou-os até junto de Betânia, erguindo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. E eles, depois de serem prostrado diante dele, voltaram para Jusalém com grande alegria. Na Ascensão do Senhor, Jesus faz dom toda a humanidade de todos os tempos, da sua presença pessoal, íntima e real. Ele comunica conosco, não através de satélite ou de qualquer rede digital ou social, sujeita a apagões, mas através do Espírito Santo, a força do alto, que tece uma verdadeira rede de relações, de proximidade e de comunhão entre todos os membros do seu corpo, que é a Igreja Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 e eu fruto ao vosso tempo. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém, Maria, cheia o braço do Senhor a todos. Bendita a ser vossa, amém, e eu fruto ao vosso tempo. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Sancto, sic ut erat in principio et nunc et sempre, et in sécula, sécula, amém. Ó Maria concebida sem pecado, Glória ao vosso tempo, ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao vosso tempo, e no nome da nossa morte. e no nome da sua morte. Louvada Saint, e na terra a Virgem Santa Maria quer sobre as ondas do mar lá com amor Está por fim, louvada seja, louvada seja na terra, a Virgem Santa Maria. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde ele se encontrava. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito desinspirava que se exprimissem. Este é hoje o grande desafio da missão e da transmissão da fé. Anunciarmos o Evangelho falando a linguagem de cada pessoa, de cada povo, de cada cultura, valorizando a idade e a capacidade, a riqueza e a originalidade, a harmonia e a diversidade. Por isso, invocamos neste mistério o Espírito Santo, três línguas de fogo para a missão que o Espírito Santo inaugurou no dia de Pentecostes, a língua materna, a língua gestual e a língua digital. Pai nosso que esteja no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita à vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Sancto. Sigo terra e in principio, e nunca e sempre, e em século a século. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, O meu Jesus, perdoai-nos e lipeai-nos do fogo do inferno. Amém. Louvada seja na terra A Virgem Santa Maria Quer no lume da lareira Quer no sol quando alumina Louvada seja, louvada seja na terra A Virgem Santa Maria Quarto mistério à Assunção de Maria ao Céu. Já que foste ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas do alto e não às coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida foi escondida com Cristo em Deus. Quando o Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Maria, desafia-nos a cada um de nós, peregrinos do seu santuário, a não fazermos de conta que não se passou nada com esta pandemia, mas a enfrentarmos todos juntos a novidade desta hora, com coragem criativa, com a audácia de buscar novos caminhos para que a alegria do Evangelho chegue a todos os confins da terra. Maria, desafia-nos a nós, peregrinos, a levantar-nos do chão e a sair de casa, a ressuscitar e a caminhar numa vida nova e não andar para trás de volta à vida de antigamente. Pai Nosso. Pai Nosso, que cada dia nos dai, hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis que ir em tentação, nos livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória à Pátria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria Quinto Mistério A croação de Maria como Rainha do Céu e da Terra Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma croa de 12 estrelas na cabeça. Caros peregrinos, na verdade esta primeira e fundamental transformação da violência e em amor, da morte em vida, arrasta consigo e por consequência muitas outras transformações, a primeira das quais é esta. O pão e o vinho tornam-se corpo dado e o sangue derramado de Jesus por nós. Com espanto e comoção, vemos como aquele Jesus, que outrora pôde transformar a água em vinho e assim abrir-nos as fontes da alegria, pode também hoje, por força ainda maior de um amor sem limites, transformar o pão no seu corpo dado e o vinho no seu sangue derramado por cada um de nós. Pai nosso que esteis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Louvada seja na terra A Virgem Santa Maria Quer no amor de toda hora Quer no pão de cada dia Louvada seja na terra A Virgem Santa Maria Rezemos pela conversão dos pecadores Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rezemos pela paz no mundo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Faço agora a bênção dos objetos religiosos I will now bless the religious objects Benedico agora li objecti religiosi Bendito é o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre me veis a piedade sincera dos vossos fiéis Por interção da bem-aventurada Virgem Maria E do Santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida dura, esperança a nossa salve A vossa dona, nos deputada, nos deputada A vossa esperança que nos deputada É a luta para a nossa salvação E a sotação que nos deputada E o Senhor nos deputada E o Senhor nos deputada E o Senhor nos deputada Jogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos livres nas promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-se o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Finalizado o Rosário, preparemos-nos para acompanharmos a imagem da Virgem Mãe em procissão até à Basílica de Santíssima Trindade, onde está celebrada a Eucaristia Dominical. Bendigamos ao Senhor. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, pediretos de Maria. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Amém. 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 Amém.